Glória, Glória rainha, Glória Chica da Silva Sou Chica, sou Chica da Silva Sou Chica escrava, sou Chica rainha Sou, sou manjo barroco, sou sangrado palroco Do céu das gerais a mais linda estrela Do tiju a princesa me chame de alteza Cônjuge, diabo, mulher, negro, diamante Sou Chica da Silva Mas pro meu senhor amado Meu amor é ouro no castalho Cônjuge, diabo, mulher, negro, diamante Sou Chica da Silva Chica, Chica da Silva Foi apenas um sonho mau, apenas isso Sei que vós não serão perturbadas, minha filha Mas tenham confiança que tudo há de se resolver Vós merecer logo se casará e será feliz Sim, senhora minha mãe, eu concordo plenamente no que a senhora me diz Agora se a senhora me der licença, eu gostaria de voltar a dormir Fique com Deus Mas vós, você vai dormir de janela aberta? Eu vou fechar Não É que eu tenho sentido muitos calores, senhora minha mãe É Pode deixar, mas tarde eu fecho Então não se esqueça Boas noites, minha Boa noite Eu vim pra dizer que eu amo mais você Vai embora, por tudo que é mais sagrado, você é um louco Eu estou noiva, eu vou casar Eu não acredito que seja feliz Vai embora, é tudo que penso Eu só vou se for capaz de dizer que não me ama Não pode negar Não pode negar que me ama Xavier? Acordado, meu irmão Eu é que estranho ver a voz me secar a esta hora Percebo também que está triste Nosso irmão Santiago traiu-me De que maneira? Havia prometido Veja bem, era promessa me mostrar uma mulher nua Inteiramente nua Fui à taverna na esperança que cumprisse a palavra No entanto, era uma peça que queria me pregar E como foi? Colocaram um negro vestido de mulher E de peruca pra mangar comigo Na taverna toda, Rio de Janeiro Mas nenhuma mulher branca Costuma ter a coragem de se mostrar inteiramente nua A não ser por muito amor É porque é proibido pela igreja Trata-se de luxúria É um dos sete pecados capitais Faz-me ser também nunca, viu? Vi sim Mas a mulher que o fez Só consentiu em fazê-lo Porque me amava muito Talvez não tenha sido pecado Porque havia muito amor Onde eu vou encontrar uma mulher que me ame? Nada mais fácil Voz-me ser jovem, bonito Muitas mulheres hão de querer amar Voz-me ser A mulher que se mostrou a Voz-me ser Vive a cá? Não Está em Portugal É sua noiva? Não, minha noiva é casta Foi com outra Era uma meretriz Mas me amou de verdade Diga-me cá, Xavier Voz-me ser casto Não Já tive muitas Vejo que é virgem Pela maneira como responde Voz-me ser não me ajuda a encontrar uma mulher? Isso é uma coisa De que só a Voz-me ser pode dar conta Mas fosse meu conselho Não procure uma meretriz qualquer Numa taverna vulgar como a deste arraial Espere Espere até encontrar uma mulher que o ame de verdade O amor é bem melhor assim E como vou encontrar? Quanto menos esperar Aparece Está a valer Só vim mesmo buscar uma caneca de leite Já vou dormir Diga-me Voz-me ser ama a sua noiva? De maneira adequada Mas não como amei a outra mulher E não sente saudade De amar assim Novamente Agora, Xavier Amar assim só se ama uma vez na vida E a minha vez já passou Boas noites 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 Vá, Domate. Por onde está isso? Eu não posso. Quando eu subi aqui, eu só pensava em abraçá-la mais uma vez. Eu me sentia o seu cheiro. Eu me sentia a sua pele. Mas agora... Agora eu não posso me separar de vós em ser nunca mais. Me dá um beijo. Por favor. Eu poderia ter mohido naquele duelo. Morrer sem estar convosco em ser como eu sempre sonhei. E se eu tivesse morrido, pode ser que seja a nossa última vez. E ninguém sabe o que pode acontecer amanhã. E ninguém sabe o que pode acontecer amanhã. Eu vou avar em si. 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 Amém. 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 Cica? Cica? O que que é? Ouvi a voz do senhor Quis ver se precisava de mim Que perfume estranho Vá se detar Boa noite Com a licença de Vassunse Saudamos nosso rei Respeito e saudação Eu peço perdão De chegar em festa Que eu não sou convidada Mas eu precisava Falar com minha mãe Eu não tenho nada A falar com Vassunse E eu vim pedir perdão Para Vassunse E para todos os negros Meus irmãos E eu quero que Vassunse Se compreenda Vassunse agora Quer ser branca, Chica Gostou de um homem Que matou muitos A cá no quilombo Um homem que veio com ódio Com arma Vá embora pra ele Vá dormir com ele Façam sedes assim Porque estava com o coração ferido Porque gostava de ouro Mas quem pode mandar no coração Que dor E eu entendo a sua dor Mas não posso fazer nada E eu vim pra cá Por sua causa, minha mãe Perdoe-o Quer perdão? Então fica cá Não volta pra lá Seu homem adorou meu sangue E eu quero ter ele Então vai viver vida de sinhar Vá fazer nossos irmãos de escravo Vá se lambuzar com seu contratador Vá embora, Chica A Susser deixou de ser minha filha Não vai assim Vá-se embora, Chica Vai, Renegada Vai Traidora 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 Desgraça Desgraça Tocar na Chica É chamar desgraça pra nós tudo Chica é a nossa irmã Chica que me avisou quando os Dagão vieram pra atacar o quilombo Deixa a Chica aí Cuido dela Chica! 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 O senhor, doutor Lourenço. Sou eu mesmo. Vem comigo, traz a mala de remédio. O senhor contratador mandou chamar. O contratador está doente? Não. É Dona Chica. Vou pegar minha mala. Eu já nem sei mais pra onde ir. Era por acaso, senhor Félix. A mato deve ter fechado o caminho. É, caso de desistir, Geronimo. Ah, não vamos encontrar escravo nesse mato fechado. Parece que vem de lá, senhor Félix. A senhora já acordou assim, está indisposta, senhora? É, estou com uma leve indisposição. Pode ir, Fátima, se precisar, eu chamo. Por favor. Ah, não. Não, senhorinha Jaquina. O beijo não deixa a mulher pra mim. Está escura? Sim, estou. Sabe-se, porém, que o beijo é uma das principais armas do demônio para perder a uma mulher. Então, não devo deixar que o meu noivo me beije? Depende do beijo. Existem beijos castos. Veja, o beijo casto é aquele que se dá fazendo um pico com os lábios e tocando apenas levemente os lábios do homem. Experimente. Mal senti a casca da laranja. Da mesma forma, mal sentirá os lábios dele. Mas existem os beijos pecaminosos que posso me ensinar de conhecer para saber evitá-los. Mostra-nos. Alguns beijos não se dá com o bico e sim com a boca aberta. Assim. Ai, mas eu assim não usaria a boca do meu marido? Pode ser. Eu nunca experimentei nem teria coragem de fazê-lo. Mas há quem diga que os beijos assim foram ensinados pelo diabo. Ai, não posso atinar por quê? E em alguns beijos usa-se até a língua. A língua do homem e da mulher se entrelaçam dentro da boca. E não dou um nó? Nunca houve caso de homem e mulher atados dessa maneira. Só sei que os pecadores costumam apreciar essa prática. Experimente para saber como é com a laranja. Agora feche os olhos e pense em seu marido. Pode parar. Ai, que calor. Sentei um calor. Ela tem uma dor a cá e uma ferida a cá, doutora. Com todo o respeito que lhe tem, senhor contratador. Sei que é usual os maridos mostrarem aos médicos o local onde sua senhora senta em dor. Mas dona Chica está ferida. Nada poderia fazer para curá-la sem observar de perto os ferimentos. Permita-me. Esteja à vontade. Quem é a ferida, dona Chica? Ela não quer dizer a doutora. Ela não quer dizer a doutora. Esse ungüento, a base de vinagre e erva dormideira, é bom para acalmar feridas. Vou lhe deixar também algumas folhas de fumo, para fazer um plastro, que em alguns dias ela estará boa, seu contrapador, chamou-lhe uma mucama para aplicar o ungüento. Sim, por sorte não atingiram-lhe o rosto, é tão bonito, vamos doutor, eu acompanho o que não vai me ser. Sua atitude só revela o quanto é ingrata, o quanto não está preparada para aproveitar a situação que vós me se lhe ofereceu. Ah, onde já se viu a mulher de um contratador andando que nem alma penada pela noite. Meu filho, tu confias demais nessa chica. Ah, um refresco excelente. Vasso não ser aceita? Sim, sim. Chame se precisar, senhor contratador. Bela escrava, hein? Como vós me ser pode ver, não há só chica de mulata bonita nesse mundo. Então, vê algo? A poção que dei a ela já está surtindo efeito. O contratador já percebe-se o corpo, sua beleza. E quando teremos notícias? Em breve. Acontecerá algo? O quê? Vejo lágrimas. Desespero de chica. De chica de vós me ser também. Minhas? Demônios estão tomando conta dos nossos caminhos. Há alguma coisa que não consigo entender. A impressão que tive é que ela foi apedrejada. Não diga. Coitada. Quem teria coragem de fazer isso com Chica? Quem foi apedrejada? A senhora Chica, a senhora minha avó. O senhor doutor acaba de chegar de lá. Foi cuidar de seus ferimentos. São graves? Correm risco de vida? Não, não. Não é nada. Nada. Mais um susto. Assustou-me, doutor Lourenço. Bom, melhor assim. Não é pelo fato de Chica estar amancebada ao contratador João Fernandes que eu desejo-lhe o mal. Longe de mim. Dona bem-vinda. Acompanhe-me até a porta. Perfeito, Dona bem-vinda. Vejo que seus encantamentos já estão a se realizar mais cedo do que eu esperava. A pessoa é José Maria. Para mim? É minha noiva. Quer ver-me? É sua noiva? Então vá, vá. Deve ser alguma coisa importante. Qual será a razão dessa urgência? Vá, vá. Vá, vá. Vá. Não deixo, não. Sinha. De onde já se viu? Mas que sinha é essa que sai pela noite em busca dos negros do quilombo? E não adianta dizer que não. Que eu sei muito bem onde vá se não se foi. Ai, quieto, estrupício. Falar não. Viu? A senhora vai ter que falar. E eu sei muito bem. O contratador não vai deixar passar. Vai querer saber tudinho de onde você foi. Vem. Tome. Estrupício. Veja onde vai com essa tesoura. Está fora do molde. Desculpa, senhora. Eu estou me distraindo. Desculpa. Não sei o que há com você mesmo hoje das dores. Atenção, ou não terá vestido para casar-se. Oi, Lina. Mas você ainda não abriu a budega? Não. Eu quis esperá-lo. Onde passou a noite, senhora? Eu saí. Eu fui até a taverna. Divertiu-se com alguma meretriz? Ô, Lina. Eu garanto a Vas Mice que eu não diverti-me com nenhuma meretriz, não. Acredita que é certo abandonar-me dessa maneira? Deixar-me sozinha? Minha irmã. Eu já não sei o que é certo, não. Pois eu tenho uma notícia a comunicar-lhe, meu irmão. Eu mesma fui até Dom Duarte e aceitei seu pedido. Mas sem a minha permissão? Que espécie de irmão Vas Mice tem sido para ter alguma autoridade sobre a minha vida? Vas Mice tem razão. Eu tenho sido um maior irmão. Em Porto Lara, Vas Mice pergunta mais. E sabemos o que aconteceu com a pobrezinha. Eu sei que eu estou errado, mas eu não consigo agir de outra maneira. Minha irmã é mais forte do que ela. Mesmo eu desgostando do seu noivo, eu acho que Vas Mice tem que se casar assim. E depressa. Por quê? Isso eu não posso lhe contar. Pois eu temo que Vas Mice morra, meu irmão. Por culpa desse amor desventurado. Não sei o que passa pela cabeça de Vas Mice, mas eu tenho medo até dos meus pensamentos. Antes de qualquer decisão ousada, pense em mim, Mardinho. E em Clara, se é que ainda está viva. Sem Vas Mice, como a vemos de encontrá-la. E aí E aí E aí E aí Amém. Amém. Onde foi? Se eu não falo de Cotillo, ainda penso que eu sou sua escrava? Não, Chica. Penso que Vazmissé corre perigo. Quero saber o que houve. E eu fui pro Quilombo. Pro Quilombo, Chica? Vazmissé ficou fora de si. E o perigo que correu? Não sabe que os negros do Quilombo Onde odiar a mulher do contratador. Eu fui falar com minha mãe. Mas vi que não faço parte nem do mundo dos brancos E nem do mundo dos negros também. Do que adianta tudo que eu tenho, Chica? Se não puder encontrar um lugar para nós dois. Confie em mim. Eu hei de fazer com que respeitem ela. Onde é que está a escrava? Parece coisa do demônio, né? É para lá, Chica. É para lá, Chica. É. O que é que está a escrava? Ita esse tipo de porte é muito interessante. Isso, é pra? É! O que é que está a escrava? É tor dialoguesar Ő. É. Música Onde estão a senhora, a sua mãe, a senhorinha e a sua irmã? Eu chamei porque sabia que não estariam aqui. E assim podíamos falar a sós. Mas o que há de tão importante? Ai, senhor, senhora Maria, eu refleti muito. Penso que hoje em dia é preciso ser moderna. E certas condições não devem ser levadas à risca. Aconselhei no caminho orientador espiritual. E cheguei a uma conclusão. Sobre o quê? Sobre nós, senhor meu noivo. Eu sei que a moza é da minha parte. Mas a decidir dar-vos o que vós mais queréis. E o que é? Um beijo. Um beijo? Faça um biquíni com a sua boca, faça. Mas eu... Querês mexe, minha irmã noiva? Não, não é necessário. Ainda vai, senhora José Maria. Porque eu já mais os daria. Acredita mesmo que passará cá? Na hospedaria e me disseram que ele foi a casa da noiva. Não é de tardar, não. Pronto, já falei? Acabo de avistá-lo. Vem, galera. Siga com o nosso cuento. Pode ir embora. Vem, galera. Vem. Socorro! 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 Vou me afogar! Socorro! Vou me afogar! Socorro! Socorro! Vou me afogar! Calma! Aconte! 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 Socorro! O que está acontecendo? Tocou! Me larga! Tocou! Minha enteada, que bom que chegou. Alguém à espera. Senhora Marquesa, que gosto vê-la. O gosto é meu. Eu tenho um pormenor para conversar com a senhora minha. Perdoe-me. Tenho que procurar meu menino. Saiu a brincar. Não se incomode comigo. Corte! Conte! Minha amiga, eu tenho conversado com meu afilhado. Um menino tão amigo que era quando criança. Mas agora está totalmente irredutível. Completamente apaixonado e fascinado por essa mulher. É o que eu pensava. Se quer, dá-me ouvidos. A senhora não sabe como me entristece ouvir ela falar dessa maneira. Mas penso que esse encanto por Chica não durará muito. Assim, crê? Crê. Chegou uma nova escrava na casa e ouvi os olhos do contratador preso nos olhos dela. Minha amiga, o reinado de Chica está chegando ao fim.